Música Eu tô com o Gil e tô com o Jeová Esse Jeová não é brincadeira com ele Parece que o bicho vai pegar Primeiro Gil Gil, como é que é acordar, dormir E ficar recebendo esse aroma Horrível aqui É, gente, é uma vergonha Porque Lauro de Freita é rica, é uma cidade rica E é uma vergonha a gente Acordar e sentir esse mau cheiro Todos os dias e ir pro trabalho Vendo esse absurdo A prefeitura não toma jeito, ninguém dá Não sei, uma posição Pra resolver nossos problemas aqui Quer dizer, a comunidade fica sofrendo Sabe, nas mãos Jogadas ao léu Entendeu? Então é uma vergonha O que eu tenho a dizer é uma vergonha Eu mesmo acordo todos os dias de manhã E quando eu saio aqui Que eu vejo isso aí Vou pro trabalho É uma vergonha O que eu tenho a dizer é uma vergonha É lamentável Eu não tenho nem palavras pra dizer Mas eu gostaria de ouvir de você uma palavra Quantos anos isso aqui tá aberto? Cara, desde que fizeram essas obras Há quantos anos mais ou menos? Não sei Tem dez anos? Tem quantos anos? Tem uns dez anos mais ou menos Quantos anos tem? Vem pra cá, vem pra cá todo mundo aí Vem pra cá todo mundo aí Vem pra cá, vem pra cá todo mundo aí Vem pra cá Vou botar a câmara na cara desse rebanho sacano Bota aqui Bota a câmara na cara dele Passou por quê? Vem pra cá todo mundo aí Pra poder falar Fica de lá só soprando Assobiando Mas não fala Correu todo mundo Mais dezenas? Molecada Essa é a nossa molecada, Botatinha Que usufrui dessa área Infelizmente é essa área degradada Como você tá vendo aí Com um pouco de Com o mínimo de recurso Com o mínimo de recurso Que a gente conseguiu se juntar Com a comunidade e apoio E o nosso futuro vereador Que nós esperamos que seja Porque é o único que nos representou Aqui na nossa comunidade João do Vale, meu pai O povo ainda clama por você Pode trazer o mínimo de melhoria Pra aqui pra nossas crianças Então hoje você pode ver Olha pro campinho Os meninos tão brincando no campo Porque tem Mesmo acabadinho, tortinho Mas é algo que foi feito de coração Então assim A gente quer uma participação maior Do governo Dentro dessa área Uma intervenção do governo Dentro dessa área Porque é necessário Nossos meninos tão aí A gente não tem um parque A gente não tem uma quadra A caráter Porque criança precisa de área de lazer Criança sem área de lazer O que é que ela vai fazer? Qual o futuro dessa criança? E isso aí Que fica registrado E de exemplo pra vocês Da administração municipal Principalmente pra vocês Que mantém a ordem O respeito E a integridade física A sociedade tem que parar Às vezes De estar usando O seu braço armado Sem dar oportunidade Das pessoas Alcançarem os seus objetivos Forças da excelência É muito bom Chegar na periferia Sabe? Dizimá-la Sem lhe dar Uma oportunidade De ser alguém na vida Todos nós Vieram do nada Vinhamos do nada Eu fui perante Até os 17 anos Vim de um bairro Simples Pobre Chamado Liberdade Daqui mesmo De um portão Do Vale das Pedrinhas Hoje eu sou repórter Sou jornalista Aprendedor de televisão Radialista E vocês Muitos que trabalham Que começaram Às vezes até como agente Ou como soldado Hoje é oficial Ou até delegado A gente sabe das dificuldades Das realidades Muitas vezes Somos usados Pela sociedade Às vezes Para combater Até algumas injustiças É preciso sociedade Que vocês derem Oportunidade Para quem precisa Aqui é pré-preto Aqui é portão Ninguém mora aqui Porque quer E sim Porque necessita De um tempo Para se agasalhar Do tempo Se não quer Que os nossos jovens Os nossos meninos Sejam cooptados Lhe dê oportunidade Dê curso de profissionalizantes Formem eles Preparem eles E ensinem eles A simplesmente Ter uma vida saudável E ganhar dinheiro Sabe Delicadamente Porque vocês sabem O que eu estou falando É muito fácil Jová vem cá É muito fácil Entrar em uma área Como essa E o bicho pegar Ninguém está aqui Fazendo defesa de ninguém não Mas é como é Essa periferia Não é diferente Da de Nova York Da de Tóquio Da de lugar nenhum do mundo Sabe por que Vota da Excelência Porque fede Bota aqui Bota essa zorra Fede Tudo cheio de lamba Escorto Largado Detrito Descendo Deteriorado Fede Tudo tem o mesmo dor O mesmo cheiro O mesmo sofrimento A mesma lágrima A mesma agonia E a mesma necessidade Jová Como é que você vê isso aqui? Bom dia a todos É o seguinte Aqui Nós temos uma relação Mais ou menos boa Com a Secretaria Falamos aqui Os vasos O recipiente Que fica aqui dentro Acumulando Mosquito da dengue Acumulando Murusoka Os moradores daqui Bem sabem disso Matos Criando rato Cobra Entendeu? Então aqui é necessário Que se haja uma limpeza É intervenção Mensalmente Eu não sei como Mas diariamente Para não chegar A ficar a esse ponto Cada vez mais Que você descendo E chegar no rio Vai estar pior Aqui os moradores Ainda alguns limpa Com as próprias mãos Tem uma senhora mesmo Que já caiu aqui dentro Cortou a testa Cortou a mão Se cortou toda Ficou internada Várias vezes Vários dias No hospital Entendeu? Então aqui é necessidade Urgente De tampar isso aqui Estamos esperando Prometeram Vamos ver se realmente Eles vão cumprir A promessa deles Com a palavra A Prefeitura Municipal De Lauro de Freitas Abroca do Batatinha Na LFTV Por quê? Na LFTV Aqui a gente se vê Aqui a gente se vê Continua em nossa programação Transcrição e Legendas Pedro Negri